Olha pessoal, onde estamos? Aqui debaixo do pé de goiaba E esse pé de goiaba aqui é goiaba branca Quem conhece a goiaba branca? Essa goiaba aqui É a goiaba raríssima, viu? A goiaba branca Não é todo mundo Que consegue acertar o pé dessa goiaba não Esse pé de goiaba aqui quem plantou foi seu José O pai de Adriano Tá achando melhor a goiaba aí? Tem, dona Maria? Tem bastante goiaba Vai ter que pegar uma varinha, gente Pra tirar aquela lá de cima, ó Será que não tem lagarta, gente? Não sei, acho que não, dona Maria Eu já provei dali, ela tava Sadia Olha, uma bem grande aqui, nego Aonde? Aqui Tá com frio, dona Maria? Tá com frio? Tô com frio ainda Agora tá frio Hoje vai ser um frio tão grande aqui Eu tô com frio ainda uma hora dessas Ainda tô com a roupa aqui dormi ainda Tá certo Acho não ruim tirar, gente É, tá aí E aqui tá assim, olha Cuidado Um frio Um frio, dona Maria Hoje por conta do pé de... De abóbora De abóbora Enramou por todo canto Deixa eu pegar uma varinha ali Por todo canto, gente Por todo canto Por todo canto E já tá botando, né, dona Maria Essa abóbora Tá, tá botando já Olha, aqui também já tem uma abobrinha aqui Aí é o cuidado pra você tá andando aqui Ó Ó, um aqui Cadê? Aqui, dona Maria, ó Tem grande Não tem dorado lá no pé de goiaba Vê, hein Estão enramando no pé de goiaba lá perto da garagem Vê umas pedicinhas como é que tá? Tá Então aqui é assim, ó É abóbora, é goiaba Repinha Tem um pé bem grande aqui da goiaba vermelha Mas aí morreu, não foi, dona Maria? Morreu, tá seco Tá seco Morreu por ele mesmo, hein Morreu, muito bem Aí goiaba branca, pessoal Quando a gente pesquisa, né Tem mais nutriente do que a goiaba vermelha A goiaba muito boa Agora tá grande, Adriana Aquela de lá, Adriana Uma lá em cima O tamanho daquela, dona Maria Lá em cima É porque também Se puxadinha nessa galha Os vivi tão comendo, já E ela dói Hein? Os vivi Os passarinhos? Sim Deixa eles comerem Tem outra maior, viu Em cima Sim Ela também tá ventando Olha como tá Muito frio O vento tá jogando Vai da goiaba Tá Não consegui tirar não Olha só Goiaba chuchu Olha, pessoal Que maravilha aqui E aqui, olha Os quentes de dona Maria Onde ela plantou Olha Tudo isso aqui é quente Ela quer plantar Ela quer plantar também Ela quer plantar também A horta Ali a cisterna já repete E vou dar voar Aqui, né? Sim É Aí é coentro aqui É coentro lá na minha horta O da minha horta ainda tá chegando Né, dona Maria? Pra gente Não, porque eu ainda tenho lá Daquele que eu peguei na roça Era muito, né? Eu congelei Dona Maria disse que vai aumentar Agora ela disse que ia plantar só coentro aqui Essas goiabas são boas de começo Boa mesmo Olha Tá ótimo Eu gosto muito da goiaba branca Mas tá doce Tá boinha Deixa eu ver Mas tem que ir de cascada, né? Não é? Ela quer comer só a semente Vem docinha Tá boa ela Delícia, viu? Casca? Olha, pessoal E o O pé de Agora De abóbora Que tá lá A rama Do outro lado da dona Maria Olha pra onde tá vindo, viu? E aqui já tem, olha Olha o tamanho das abóboras Olha o que tá aqui embaixo E agora a dona Maria sai cobrindo elas Isso aí é novinha, viu? Que é mó das galinhas Não vinha, Guadrina Esse negócio aqui em cima Era pra ter botado Era um Outro coisa Então tudo novinha Ela sai botando assim, ó As coisinhas que é mó das galinhas Não vinha, hein? Filhas caídas Estão começando a vingar agora, viu? E é rama, viu? Ó Por aqui Ali já tá subindo em cima Do pé de acerola ali, ó E tá assim Tá enlastrada aqui De Vai dar muita Muita abóbora Esse ano Olha, pessoal Eu gosto de comer goiaba assim Descascada, né? Olha, gente Tamo aqui Isso aí dá pra gente pegar Um resto de um silho Que tem ali Que é um adubo muito bom Pra gente botar na horta, viu? E a gente já vou levando aqui O saco aqui, ó Vou ver se eu não encontro Um restinho Que é pra gente Botar aqui no saco E jogar na horta, né, Jando? Esse é que tá bom, né? Esse é que tá bom Curtido Ele levou a chuva Todinha do inverno E a gente Botá-lo na horta Jogar e Plantar as verduras Muito bom, viu? Eu vou botar numa parte Que já tá plantada também Nos canteiros, Adriano É bom No quente Na cebolinha É bom Botar Vamos ver E esse aqui é outro pé De goiaba branca Nasceu aqui, ó Pertinho desse pé De coco Olha o adubo, olha Melhor adubo pra Pra botar na horta Pra horta Vai ser isso aqui, viu? Porque o estrumo do gado tem Mas agora tá tudo molhado, né, Adriano? Não tem nem como você pegar É porque Ficou esse restante aqui, gente? Porque Ele Ele mofou um pouquinho, né? Todo estilo Dá um Mofozinho Foi E a gente mostrou também Esse estilo praticamente Ficou quase perdido Não foi, Diego? A gente fez até vídeo também Mostrando E também eu não dei as vacas, não Olha Vou mostrar aqui Ver se eu consigo aproximar Aquele milho ali Mais alto Ele foi plantado em cima De um silo do ano atrasado Não foi, Adriano? Foi Olha a diferença Um adubo muito bom, né? Bom mesmo Adriano fez o silo lá E ficou assim o resto Isso No chão E aí ele plantou o milho Arou a terra e plantou E olha como o milho saiu lá Pronto, gente Olha Vamos levar isso aqui, João Se precisar mais A gente vem pegar mais Que tem muito aqui Tem Que tem muito estrumo aqui Isso aqui para a verdura É uma beleza Porque não tem Não tem nada de química aqui, viu? É só coisa natural, né? O bagaço do milho aqui, ó Que foi moído Não tem adubo melhor não, viu? Aí em tudo que ele mofou Puxa, a lavoura fica preta Fica pretinha E tirou pelo milho ali, né, Adriano? Como está o milho? O milho ali está o milho excelente Está começando a bonecar A parte que era o silo Está bem maior o milho Agora, rapaz Eu, na verdade, era para ter plantado Aquela terra todinha Aí por causa que eu não tinha plantado a palma Aí também não plantei o milho Plantei o milho agora Depois que eu plantei a palma Aí o milho não saiu mais O mato cresceu Agora eu plantei logo Está um milho bom, viu? Bom mesmo Vamos lá? Vamos Vamos lá? Consegue? Vamos lá errar os baldes Olha, pessoal Já coloquei aqui Depois eu vou vir espalhando aqui Os canteiros que já estão plantados Aí você aqui enxuga rapidinho Aqui na aventura no sol Aí quando ele enxugar Sabe ir aqui por cima Aqui das coisas aqui Aí você vê a verdura, olha Está uma corada boa E no instante No instante crescer, viu? Cuidado, cara E tem corria plantada, Adriano Gente, a tomate aqui Está uma coisa cheia, viu? Tomate que eu peguei De lá da roça E pensei Eu digo Não vai não Porque estava tão pequenininho Tão feio, né, Adriano? Oxe Não disse a você, Jelma? Não disse a você, não foi? Foi A Adriana disse Pode levar os pequenininhos Que eles vão sair Aqui a gente está limpando Dando uma fofada na terra Aí depois eu saio jogando O adubo, né, nega? Aquele adubo Dá Dá outra vida aqui, viu? Tem que fazer serviço aqui Porque tudo que está chovendo A chuva vai apelando a terra, né? Aí a gente tem que ir renovando Aqui os canteiros E dando uma ajeitada, viu? Aí aqui, ó Tomate Foi plantado Aqui eu plantei cebola de cabeça Cebola branca Mas até agora não nasceu Aqui cebolinha Olha, Adriana Como está bonito, não está? Aqui as alfaces Que eu peguei de lá Só tem esse pouquinho Os rabanetes Os rabanetes já estão quase bons, Adriana Tem uns, olha Como está aqui Olha, está começando aqui Aqui a abobrinha Tem uns pés de abobrinha Que eu plantei Aqui tem outro Os coentros Como está lindo Está bom de fazer Outro canteiro de coentro Não é, Adriana? Está Aqui é cenoura A cenoura nasceu todinha A cenoura Agora as beterrabas Não é muito boa não De nascer não Aqui não, viu? Nasceu alguns pezinhos Assim, olha Aqui é um Os pezinhos aqui perdidos Mas não nasceu todos não Que eu plantei Eu plantei esse canteiro todinho Aqui o pepino O pepino nasceu todinho E aqui o feijão vagem Nasceu também Aqui foi a semente Que eu plantei aqui Foi, não foi? Eu estava vendo as formigas Cortou Aqui é É couve Couve e manteiga Aqui, olha Esses dois Que eu plantei Aqui é repolho Aí alface Olha E aqui é berinjela Nasceu uns pezinhos Tem que esperar crescer mais Para mudar Agora aqui eu saminei Pimentão Não nasceu o primeiro Olha Nasceu não O pimentão Parece que tem um pezinho Aqui perdido, Adriana Não sei se é ou não Esperar crescer mais Aí o pimentão Eu vou semear de novo Aqui tem Couve Que eu peguei lá na casa Da menina Que ela trouxe para mim Olha gente Já está aqui Viu Já está adubando aqui As tomates Tem que ser com a bolsa Porque está Um pedaço de pulbo Tá, porque em tudo que está molhado Aí ele fica com esse cheirozinho de pulbo Mas isso aí é É besteira Viu Isso Pode ir deixando assim Aí isso aí vai chovendo E vai Se desmanchando na terra Assim Aí você vai ver Daqui uns oito dias Essas tomates Como é que está aqui A Deus querer Viu No instante ela cresce Viu gente Deu uma limpadazinha Nesse canteiro agora Tá uma coisa chique aqui Viu Tem que limpar Não deixar o mato Afogada de jeito nenhum Jani Sim Vai rodeando aí O pezinho delas Aí É uma beleza E eu pessoal Vou continuar aqui Viu Atubando a horta Depois a gente mostra esse resultado Para vocês Logo Se Deus quiser Um abraço Um cheiro Viu Para todo mundo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Eu estou botando assim Depois eu vou chegando um pouquinho De terra Isso mesmo É verdade Mas está ficando muito bom Assim Viu Olha aqui gente Como está ficando Um abraço gente Fica com Deus Viu